A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... You opened up when you had me in your hands Slippin' far away with the world at your command Você me ensina, você me ensina, e você me ensina. É uma vida perfecta, uma vida perfecta. Eu só quero estar aqui quando você está ao meu lado. Oh, eu acredito agora, eu te amo até eu die. Você me ensina, você me ensina. Você me ensina, você me ensina. Você me ensina. Euisha! Ele me ensina. Você me ensina. Sua! Amém. Amém.